Odetino Laurindo Yenedi Laurindo de Souza Casado há quantos anos? Há 58 A roda de fial você não vê mais o que vem A roda de fial? Sim Fazer linha Fazer linha, fazer pano Para fazer rede, coberta, roupa Que eu fiei muito Para fazer roupa para meu marido e meus filhos Hoje em dia E essa roda a senhora tem ainda? Eu tenho Foi a minha mãe que me deu Ela que me ensinou a fazer roupa Ela me ensinou Eu fiar Fazer as coisas E aí ela me deu a roda Ela adoeceu E foi andar no mundo Aí ela me deu a roda Antes dela ir embora Faz assim E aí a gente faz Aí a gente faz a tiradinha aqui Coloca aqui Enche o balai E aí Negócio Vê uma linha bem daqui Essa bem aqui Passa bem aqui E bota no buraco Bem aqui E aí A gente coloca aqui E vai Negoçando assim E ela vai enrolando lá E a gente mexendo aqui Com o pé rodando Eu não é migava não Mas bordado Qualquer bordado que aparecesse Com esse ponto Bem aqui Eu fazia Não faço mais Porque minha vista está ruim Eu fiz muito Porque tinha muito fim E o marido E nesse tempo Não tinha Quem desce um pedaço de pano Para fazer uma roupa E eu fiava Levantava de madrugada Para fiar Para fazer roupa Para eles E fazer coberta E rede também Lutei muito Lutei muito Hoje em dia Vivo doente Eu cheguei Antes de ontem De jibuês Fazendo exame Porque doente Vé De tanto pelejar Viu E ia para a roça Apanhar Feijão Algodão Tudo E eu fazia E criou quantos filhos? Nove Nove Dez Onze Doze Fulhos Que eu estou criando Mas a senhora É feliz aqui Graças a Deus Su